Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho. Eu queria mostrar pra vocês a florzinha do meu colar de rubi. Olha que gracinha. Ela tinha dado uns outros aqui, só que a florzinha secou e aí não deu pra mostrar pra vocês. Olha que gracinha, gente. Linda. Das minhas suculentas eu tenho só duas ou três com essa daqui que deu flor. Nenhuma das minhas outras suculentas deram flores ainda. E aí eu queria estar mostrando pra vocês. Eu queria estar falando pra vocês uma coisa muito interessante. Essa parte aqui fica direta no sol, então ela está bem arrocheadinha. Bem a cor natural dela mesmo, que é tipo um rubi roxinho. E essa parte aqui, gente, ela não pega sol. Então olha como é que está, olha a diferença. Vou juntar aqui pra vocês terem, ó. Aqui dá pra vocês verem. Tá vendo? Fica bem diferente. Ela está meio que estiolando também um pouco, parece. Ela está na sombra, né? Então eu vou ter que ter o cuidado de estar sempre botando a parte... Trocando os lados, né? Pra poder pegar sol nela toda. E aí é mais pra isso. Vou mostrar pra vocês a flor dela que é linda. E também uma outra novidade que eu queria estar mostrando pra vocês. Eu fiz essa vaciazinha, esse prato aqui, né? Meio que um prato. E coloquei meus cactos aqui. E esse mamilaria, gente, ó. Eu mostrei no vídeo de comprinhas que eu fiz. Eu comprei na Leroy Merlin, se eu não me engano. E aí tá saindo um botãozinho aqui, gente. Olha que gracinha. Tá saindo um botãozinho. Eu tô super feliz. Porque também nenhum dos meus cactos deram flor. Ó, tá vendo? Eu espalhei os cactos tudo por aqui. Eles se adaptaram bem, gostaram. E esse aqui tá dando a primeira florzinha aqui em casa comigo. Vamos ver se foca aqui pra vocês verem de novo agora. Uma gracinha. Eu acho que a florzinha vai ser amarela. Mamilaria, se eu não me engano o nome. Depois eu vou identificar meus cactos quando começar a floria. Eu não sei o nome deles ainda. Mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já deixem seu like nesse vídeo. Se inscrevam no meu canal, tá? E eu vou deixar aqui no box de informações a minha página no Facebook, no Instagram. De plantas, que é o canal Recanto. Tanto no Instagram quanto no Face. E o meu canal, o meu Face, meu Instagram. Meu mesmo, pessoal, onde eu posto coisas sobre o meu dia a dia. Tá? Espero muito que vocês me acompanhem lá. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.